Música Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer e ela ainda acha pouco Sei que errei demais, mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fica comigo 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 Preciso, do seu sorriso Viver sem ela, é um castigo Preciso, sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso, do seu sorriso Viver sem ela Acabou a noite, é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar de novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem num reprise A mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise A mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente Meu lado inconsequente só me faz errar De todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acredito, ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou É, em toda a minha vida Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar 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 Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Você nem ligou Hoje me lembro como fiz pegar E tudo que se passou E tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza E tudo que se passou E tudo que se passou E tudo que se passou Você me amava tanto E eu nunca dei valor Fiquei com seu amor Fiquei com seu sentimento Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Perdi você Por favor Sei que o erro foi meu Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade, sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade, sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade, sofro de saudade Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Age o que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Age o que houver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, 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 baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, 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 baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Vamos ver, temos erros a mais, eu e você Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Obrigada, quer Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais, eu e você Eu e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Se que viver sofrendo assim Se você quiser Eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou ficar nos sonhos teus Se você quiser Eu vou ficar nos sonhos teus Estou afim Estou afim Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você 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 Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço, preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço, preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Preciso do seu sorriso Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Viver sem ela 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 Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quem sou eu Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos Quantos espinhos vou pisar Quantos espinhos vou pisar Quantos espinhos vou pisar Eu não me escondendo Eu não me escondo Eu não me escondendo Eu quero só você Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero te fazer mulher Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Eu quero te amar Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto Eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero o teu prazer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero te amar Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te fazer mulher Eu quero te fazer mulher Eu não vou negar que tô louco por você Tô maluco pra dizer Eu não vou negar Eu não vou negar que no vento é saudade Você tá cheio de lugar Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu trouxelé Eu não vou negar Você é minha dor, você ama me ama Onde eu consegui faz minha fantasia Mas faz que sentido e faz você viver O corpo de um apaixonado De uma transparência Meu coagulhidinho de nada Meio consequente Um caso complicado de se entender Vem, canta, recife, vem! Eu não vou negar que você não tem Eu não vou negar que você não tem Eu não vou negar que você não tem É o amor que veio como tiro certo do meu coração Que é o bobo alto e forte da minha paixão Que pegou e descerca a vida nada, vem Que pegou e descerca a vida Que pegou e descerca a vida nada, vem Que pegou e descerca a vida nada, vem E meu papai, pra ter muito tempo E você cortei a cada momento Sou um tranquilo que vai voar o mar Tudo bem nova que vem pra molhar Essa dor é você Pra ver você é vontade Eu não sei o meu coração De passão, pra te ver E a verdade que me faz viver E o meu coração, pra te dar um alto E a verdade que me faz viver E o meu coração, pra te dar um alto E a verdade que me faz viver E o meu coração, pra te dar um alto E o meu coração, pra te dar um alto E o meu coração, pra te dar um alto E a verdade que me faz viver E o meu coração, pra te dar um alto E a verdade que me faz viver Pra minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te perdo, sem que não faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na sua vida Os enganos, vem, acontecem Os enganos, vamos, desaparecem Eu não posso, eu não vou portar a barra pra você Gostar de mim, vem cantar comigo, vem Quem sabe? Vem cantar Quem sabe? Se vou te esperar ou não Quem sabe amanhã talvez O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe? Aquilo que tem que ser Tiago Gravações Tiago Gravações No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te perdo, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você O teu amor O teu amor O teu amor me aqueceu Não deixa a chama se apagar Meu coração é teu lugar E meu coração é teu lugar Eu te perdo, não me deixe só Meu bem Eu te perdo, não me deixe só Eu pensei que nunca mais ia te ver Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Estou perdendo a razão de viver 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 Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Eu pensei que foi que parte de esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri não era assim E então eu descobri, amor, você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal, estou mal Vem me ajudar, quero ouvir Minha vida não é nada sem você Quanto eu cantar, porque eu vou crer Quanto eu vou comer, não quero aguentar Estou perdendo a razão de viver Vem cantar comigo, vem Estou pedindo pra você lutar pra mim Eu preciso de você, seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não sei Estou mal Vem me ajudar Vem cantar comigo, vem cantar Preciso de você, seu casado que soubeu Estou com medo de não aguentar Estou pensando O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Eu andei errado, eu pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo que eu querer O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Não sei se fico aqui no mundo de cidade Eu quero ouvir aquele lado comigo, vai Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Quero te abraçar, quero te beijar Eu quero quem mais amava por uma ilusão Quero me prender, todo em você Você é tudo que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, meu coração não sabe Quero te abraçar, quero te abraçar Quem sabe que me ajuda aí, vai Amo você, preciso saber, se você já me esqueceu Te encontrar, só quero falar, que meu coração é cedo Sei que é difícil perdoar, esse alguém que te fez sofrer, esse alguém que te fez chorar Mas, eu vou até o fim, trazer de volta um grande amor pra mim Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer, se eu te perder de vez, eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que dessa vez, vai ser sem dor Não posso dizer adeus, se eu te perder de vez Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer, se eu te perder de vez, eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer, se eu te perder de vez, eu não vou aguentar Não posso dizer adeus, se eu te perder de vez, eu não vou aguentar Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa, quero ir com o cinema Você não gosta Um botãozinho, você presta a porta Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Cheia de mania, vem Menina bonita, sabe o que gostava Com esse seu jeito faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa, quero ir com o cinema Você não gosta Um botãozinho, você presta a porta Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Essa barra é gostar de você Que me acompanha, já tem muito tempo Vou ter você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Eu não sei nova que vem Vamos olhar essa noite Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Minha coração bate tanto quanto te vê É a verdade que me faz viver Música E a verdade que me faz ver 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 E aí E aí E aí E aí